Olá, amigo internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em sua 28ª crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de um filme religioso. Isso mesmo, um filme católico. Um filme que fala sobre aquele período entre a morte e a ressurreição de Cristo. Nós estamos falando de Barrabás, o filme. Barrabás aqui nem fala tanto da história anterior a Jesus Cristo, mas fala a partir daquele instante em que ele foi trocado, onde ele foi escolhido para ser livre no lugar de Jesus Cristo. Então era comum que na Páscoa os governantes, o prefeito local, fizessem um agrado para a população, fazendo com que eles escolhessem um preso para ser libertado. E naquele dia especificamente, quando teve a possibilidade entre Jesus Cristo e qualquer outro, eles então escolheram qualquer outro, que no caso era Barrabás. Barrabás já tinha, já estava preso por assassinato e tudo mais, mas a partir daí então quem foi crucificado foi Jesus e aí a história você já conhece. Se você não conhece a história de Jesus Cristo, aqui nesse filme você não vai saber muito a respeito dele. Esse é o filme de estreia do diretor russo Evgeny Emelin. E eu acredito que ele mandou muito bem como um filme de estreia, se bem que ainda tem algumas coisas que dá para corrigir, você percebe que ele tem algumas problemáticas em questões de efeitos visuais, para ficar ainda mais didático, porque afinal de contas isso não deixa de ser uma biografia. Esse filme é baseado em um romance bem antigo, feito lá atrás, ainda no século passado, em 1894, feito por Marie Corelle, chamado Barrabás. O que acontece? Nesse filme Barrabás, o que a gente percebe é que os atores em geral, eles estão bastante dramáticos, eles estão bastante dramáticos. De forma que mais parece que esse filme foi feito por atores dentro de um teatro, do que feito para o cinema, entendeu? Ou seja, ele mais parece teatro shakesperiano, com bastante drama, um negócio que fica exagerado. Algumas críticas eu li depois e vi que algumas pessoas até comentaram, falando que meu futeu exagerado ficou invisível. Eu acho que ficou invisível, ficou apenas exagerado. Isso realmente é característica desse diretor, que tentou fazer uma coisa mais teatralizada. Os atores principais, por exemplo, que interpreta Barrabás, que interpreta Judite, que é a irmã de Judas, e que interpreta Melchior, que é o cara que acompanha o Barrabás para sanar algumas dúvidas, eles são excelentes. Aqui a gente vai falar, inclusive, o nome dele. Interpretando Barrabás, nós temos o Pavel Krainov, a Judite, que é a irmã de Judas, é interpretada por Regina Krakimova, e Melchior é interpretado por Zalim Mirzoev. Eles fazem o trio principal desse filme, né? É o trio principal desse filme. É aquele trio bastante importante do filme. Porque, afinal de contas, depois da morte de Jesus, fica uma dúvida, e aí, quem matou Jesus, né? Ah, tá, foram os judeus naquele momento, foi Caifás, foi como é que é o negócio, quem foi, quem mandou o quê? Ah, Judite tem parte nisso, Judas tem parte nisso, pô, mas se Judas é culpado, por que que ele se matou, entendeu? Será que ele sentiu culpa? Será que ele se arrependeu? Como é que é o lance, entendeu? Pô, se ele se arrependeu, então ele não fez por mal, saca? Então tem umas coisas, umas discussões que você pode ver pra depois debater com sua igreja, sua comunidade, seus parentes. É legal assistir esse filme também por conta disso. Esse momento histórico, esse lance, deixou a galera ali de Jerusalém extremamente dividida, né? Essa divisão da cidade, todo mundo fica a flor da pele. Isso foi legal, que o diretor deixou isso bem claro. Os 30 primeiros minutos, na primeira meia hora do filme, ele fala exatamente do julgamento até a crucificação. Ele termina os 30 minutos crucificando e escurecendo a cidade inteira. Aliás, uma observação. Por ter escurecido a cidade inteira, depois dos 30 minutos, ele passa mais de meia hora depois com o filme totalmente escuro. A predileção pela escuridão é uma coisa bastante curiosa, né? Porque eles resolveram colocar, fazer tudo na base da escuridão, sendo iluminado somente pela luz da lua. E algumas casas tinham algumas luzes, algumas tochas, pra conseguir fazer a iluminação base. Mas mesmo assim, uma iluminação bem base, né? Isso aí é uma coisa, uma característica do diretor também, que tentou deixar o negócio mais real possível de como que era o dia a dia daquele momento, né? É interessante, muito interessante isso. Uma coisa legal que dá pra falar também, também falando de cinema, é uma questão também, por exemplo, do figurino. Eu acho que o figurino podia diferenciar um pouco mais, podia ajudar pelo menos a questão de identificação dos personagens, porque todo mundo lá, naquela época, era parecido. Tirando as mulheres, né? As mulheres sempre tiveram mais adornos, né? Tiveram mais condições de ficar diferente, né? Usam um colar diferente e tal, usa um tecido de cor diferente e tal. Mas os homens são muito parecidos. Estão sempre vestindo roupas parecidas, sempre um marrom, sempre um cinza, sempre, sabe? E fica muito parecido. E eles são todos muito parecidos. Tem horas que você não consegue identificar se o cara tá um pouco de longe. Por exemplo, você tem uma cena que é só de Barrabás. Em seguida vem uma cena de Judas, né? Falando do passado. Você fala, meu, esse aí é o Judas ou é o Barrabás? Sabe? Tem umas confusões que acontecem. Então, é interessante ver esse filme também com esse olhar. Um olhar crítico pra analisar de cinema, né? Vendo que então ele poderia melhorar bastante. Mas como é o primeiro filme do diretor russo, vale a pena verificar e tentar ver os próximos trabalhos que ele vai trazer pra gente, pra gente conhecer um pouco mais ele. Muito bem, era isso que a gente tinha que falar de Barrabás. E agora nós vamos seguir com a nossa crítica. Agora nós vamos fazer aquela brincadeira de relacionar o filme que nós vimos hoje com o filme que nós vimos na crítica passada. O filme que nós vimos na crítica passada foi A Batalha das Correntes. E o filme de agora foi Barrabás. Então, olha, o que a gente pode relacionar? Bom, antes deixa eu só avisar aqui, pra você que tá acompanhando nossos vídeos, esse é o primeiro vídeo que a gente não tá fazendo uma homenagem a alguém que faleceu no mundo do cinema. Mas nós vamos começar a fazer uma série exclusiva de cada um que faleceu no mundo do cinema ainda esse ano, né? Pra gente começar a falar mais dele. Porque a gente percebia, antes colocava apenas dois minutos, dois minutos e meio a respeito de uma pessoa, mas, meu, pra falar de uma obra inteira de cinema, de pessoas que concorreram ao Oscar e tudo mais, em apenas dois minutos, fica muito apertado e não é bem uma homenagem do jeito que eles verdadeiramente merecem. Então a gente vai começar a fazer uns vídeos mais esticados, de até cinco minutos, falando sobre eles mais separadamente. Então vai ter uma série só de homenagem aos astros e às estrelas, tá ok? Então a partir de agora, a partir desse filme, do vídeo 28 aqui, da crítica, nós vamos só fazer a crítica e vamos fazer a brincadeira de relacionar um filme com o filme anterior. Então qual foi o filme que a gente viu antes? Foi A Batalha das Correntes. E esse filme é Barrabás. Então o que a gente relacionaria Barrabás com A Batalha das Correntes? Bem, se a gente for analisar aqui, né, vamos pensar um pouco, se a gente for analisar a questão do período, o período foi, né, eu acho que o que a gente, meu, não tem o que falar, porque assim, A Batalha das Correntes é uma história real, os dois estão falando de histórias reais, tá? Tanto Barrabás quanto Batalha das Correntes. Tá, Barrabás foi, só que é uma história bem mais antiga, certo? Ok, Barrabás tem dois mil anos, né? E a Batalha das Correntes tem coisa de cem, cento e poucos anos, cento e cinquenta anos, né? Então ele é uma coisa que realmente é bastante diferente, né? Então você tem muito mais base histórica e mais informação recente na Batalha das Correntes do que no caso de Barrabás. Mas o que a gente pode ver, pode comparar sem sombra de dúvidas, é a sombra. Agora, é isso. A gente pode comparar a sombra, não só a sombra, a penumbra, né? A escuridão. A escuridão, que é tema da Batalha das Correntes, ele também é tema em Barrabás. Porque assim que Jesus morre, Jerusalém inteira fica escura. E, né, naquele momento que ele morre, ele fica todo escuro. E aí todo mundo fica meio, né, cabreiro, o que que tá acontecendo? Pá, 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 pá. E essa escuridão permanece no filme por muito tempo. Mais de meia hora, mais de meia hora. Assim como também tem cenas escuras, bem escuras, sem iluminação nenhuma em A Batalha das Correntes, justamente pra mostrar a importância da lâmpada com energia elétrica. Olha só que interessante, entendeu? Então, finalmente relacionamos mais uma vez. Estamos aqui na 28ª Crítica de Cinema. E até agora não perdemos uma vez essas brincadeiras de relacionar um filme com o filme anterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like. Deixem aí um recado. Se quiserem deixar um recado, avise pros seus amigos. Marque o sininho pra receber novos vídeos do Professor Paulo Góes, novos vídeos, novas críticas. E lembre-se sempre, cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê na sala dos cinemas. E aí E aí E aí E aí E aí